Bem vindos aqui a mais um vídeo do Vai Dream Vai Guerreiro, antes do vídeo vou-vos pedir como sempre para subscreverem o canal, para ativarem o sininho, para ficarem a par de todas as novidades aqui do canal, que é um canal levado da break, como vocês podem constatar, que isto é um canal que não se dedica apenas a um tema, é o que vira à rede, é peixe. Hoje vamos ter aqui uma receita quase que algarvia, não digo algarvia, mas é quase algarvia, e vai ser ovas de rubalo, azeite de vinagre acompanhado com batata cozida. Venham daí, vamos ao vídeo encher a mula. Hoje vou fazer um bocadinho diferente, vou fazer assim, vou passar aqui a algarvia aqui as ovas, as ovas de rubal. Podem ver, são bem grandinhas, venham a abrir isto. Vou passar aqui a algarvia, pulas aqui um pouco na água. Agora vou tirar aqui esta água assim. Já está. Agora vou deixar aqui um pouco, para sair esta, isto é muita impureza mesmo. O que vocês podem ver. Aqui estão as ovas de rubal. As cascadas de batatas são poucas, porque é apenas para o almoço, e as ovas também não pulam-las todas isto. Isto é um quilo, um quilo de ovas, é realmente, é muita ova para duas pessoas. E olha esta, esta parece um coraçãozinho. Que batata tão amorosa. Isto, como é natal, como é natal até a natureza agradece. Já está tudo preparado, tenho aqui já a água. Vou apenas ligar aqui o fogão. Ligar o fogão e meter tudo aqui na água. Panela com água. Já ficou ligado, pronto. Agora vamos meter as batatas. E as ovas. As ovas de rubal. Aqui está. Vamos agora. Deixar. Cozer. Durante. Falta. Falta sal. Falta sal. Eu aqui. Aqui em casa só usamos sal. Sal. Sal diste. Sal grado. Mais um bocadinho. Pronto. Já está. Já está. Vamos agora aqui proceder aqui. Empratar. Aqui. O caso. Elas já. Já estão. Olhem-me isto. Um espetáculo. Um espetáculo. Um espetáculo. e eu acidente. Um acidente. agre puxar isto. e aqui está. E agora... Cá está, uns alhos, salsa, cebola, azeite e vinagre. Agora vamos para a mesa, vamos comer, tem ali um branquinho. Pois é, está tão bom que já vou no segundo prato, portanto já vai no segundo disco. Hã? Espetáculo, hã? Bom proveito a todos e até o próximo vídeo. Porta-se bem, está bem? Está bom não está, Maria? Muito bom, muito bom. Pronto, há a confirmação de que realmente está bom. Bom, a dona da casa, a primeira dama, tem que dizer o sim. Se está bom, está bom. Embora às vezes todos saibamos que às vezes falha. Isto é normal. Até uma próxima.